Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizado no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 4, Playstation 5 ou Xbox, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom vagabes, você ainda ganha um desconto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns controles muito bonitos mesmo. Eu garanto que tu não vai se arrepender. E olhem só, manos, para começar, eu quero falar de uma sugestão que foi postada lá no Reddit que eu achei muito bacana a respeito de recompensas para a galera que chega na Arena dos Campeões no modo Arena. Olhem só que legal. Essa sugestão foi postada pelo usuário chamado Wicked e ele fez primeiramente essas Adelta Imanos, que é o guarda-chuva com essa temática de campeão, tem até o símbolo ali em cima como dá para ver. E tipo assim, a galera gostou tanto dessa ideia que logo em seguida ele fez outros itens também, como por exemplo o envelopamento e a picareta, tudo com essa temática aí de campeão, com as cores ali meio que roxinho, azul, com amarelo. E eu achei, mano, os itens muito, muito legais. E vamos ser bem sinceros aqui, já está na hora da Epic Games colocar uma recompensa para quem chega aí num certo nível do modo Arena e para quem conseguir chegar na Arena dos Campeões conseguir essa recompensa é um negócio bem legal, tá ligado? Eu não estou falando que deveria ser uma skin gratuita, porque aí já é muita coisa, né? A galera se matar para chegar na Arena dos Campeões, mas como, por exemplo, ali umas Adelta, uma picareta e um envelopamento, acho que são itens bem legais para recompensar essa galera que joga bastante o modo Arena. Eu, por exemplo, não jogo no modo Arena, então eu não ia conseguir essas recompensas, mas eu não dou bola para isso. Eu já acho a ideia muito legal, tá ligado? Eu acho que sim, a Epic Games poderia colocar recompensas no modo Arena e essa aqui, né, da Arena dos Campeões, eu achei bem legal e pelo que eu notei, a galera gostou demais dessa sugestão também, então já deixa embaixo nos comentários se você gostaria ou não, né, que a Epic Games finalmente lançasse recompensas aí para o modo Arena. E essa aqui é apenas uma sugestão, né, para quem alcançar a Arena dos Campeões, né, que é a melhor que tem e tudo mais, mas poderia também ter outras recompensas para quem alcançar as outras arenas, tá ligado? As arenas mais inferiores. Acho que seria legal também ter recompensas aí para essa galera, né, que é um pouco mais amadora, vou dizer assim, no jogo. Acho que seria legal, né, ter recompensas no geral aí no modo Arena, na minha opinião pelo menos, mas enfim, né, como eu disse, deixo nos comentários a sua opinião a respeito dessa ideia aqui também. E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar é uma parada que eu achei bem legal que foi compartilhada no Twitter aí pelo usuário chamado Diego Rian, então quero agradecer ele, ele que me falou sobre isso, que tipo assim, manos, pode ser que o tema dessa temporada, algumas coisas, foram totalmente inspiradas no filme chamado Distrito 9. Para quem não sabe esse filme, tem, né, toda essa temática alienígena também e tudo mais, e a cidade, né, que acontece ali todas as coisas no filme, em cima da cidade tem uma nave espacial, exatamente, né, como tem agora na sétima temporada do jogo. A nave está acima do mapa, né, do Fortnite, e também não é só isso. No filme Distrito 9, os alienígenas, né, eles consomem bastante comida de gato, que também, né, já foi revelado aí nessa temporada que os aliens gostam de comida de gato, tá ligado? Então tem essas duas referências, né, que se encaixam muito bem, né, com o filme Distrito 9, não tô falando que isso vai ser uma parceria no futuro, que personagens do filme vão ser lançados, eu acho que é mais uma referência, uma inspiração, né, por parte da Epic Games, que eles talvez, né, tenham se inspirado bastante no filme, para colocar, né, a nave em cima do mapa, e também, né, claro, né, comida de gato, aí ser a comida dos próprios alienígenas aqui na sétima temporada. E outro assunto que eu quero discutir com vocês é sobre uma matéria que a Epic Games colocou lá no site deles, falando sobre, né, algumas contas que podem ser banidas se fizer, né, uma parada que eu já vou ler aqui nessa matéria, no modo criativo, tá? Então, se você gosta muito do modo, né, fique atento, olhem só o que eles colocaram aqui. Itens não lançados no modo criativo. Olá, pessoal. Recebemos continuamente muitas perguntas sobre a chegada de novos itens e objetos no modo criativo. Estamos trabalhando ativamente para trazer conteúdo inédito para cada atualização, mas nem sempre poderemos adicionar itens lançados em outros modos. Processo de adição de conteúdo no modo criativo. Sempre que adicionamos um novo conteúdo ao Fortnite, avaliamos se ele pode ser levado para o modo criativo. Geralmente, conteúdos licenciados de terceiros, como séries, filmes, músicas, jogos, etc., estão sujeitos à restrição de licença. Em geral, não espere ver conteúdo licenciado no modo criativo do Fortnite. Se isso mudar em algum momento, avisaremos a vocês. Então, basicamente, tudo que é item, né, que chega no Battle Royale, que é de parceria, tá ligado? Por exemplo, parceria com a Marvel, parceria com o Batman, esses itens, né, que chegam no jogo no Battle Royale, não chegam no modo criativo. Além disso, quando novos conteúdos são lançados no Battle Royale, recebemos muitas perguntas sobre o motivo de não serem incluídos no modo criativo ao mesmo tempo. Sempre que possível, aproveitamos as oportunidades para adaptar itens e objetos para esse modo. Mas, primeiro, eles devem ser testados e validados. Novos itens podem causar erros que afetam negativamente o uso e desempenho do modo criativo do Fortnite e problemas para ilhas existentes e em desenvolvimento. E aqui no final, eles dão o aviso que se você utilizar itens que não foram lançados oficialmente no modo criativo através de bugs, a sua conta pode ser banida ou penalizada. Olhem só a observação. Qualquer tentativa de descobrir ou criar um meio de usar conteúdos que não foram lançados oficialmente pela Epic no modo criativo pode resultar em ações contra a conta do usuário em questão. Esses itens não foram lançados porque proporcionariam uma experiência de jogo incompleta e frustrante. Isso não significa que os jogadores devem parar de pedir itens. Sempre que possível, traremos mais conteúdo para o modo criativo do jogo e encorajamos vocês a contar para a gente o que gostariam de ver. Então, basicamente, é o seguinte. A manopla do infinito, por exemplo, que é o item que tem a ver com a Marvel, com o Thanos, que não foi lançado no modo criativo, já que é um item licenciado, como eu falei antes para vocês. Se a galera descobrir um jeito de usar o item no modo criativo através de um bug e você fizer esse bug para usar o item, a sua conta pode ser penalizada. Por exemplo, ela pode ser banida por uma semana, um mês ou para sempre, tá ligado? Depende, claro, aí da Epic Games. Então, fico o aviso para vocês, se você usa bastante, tipo, bug de usar itens que não foram lançados no modo criativo, você pode ter a sua conta penalizada. Então, fico o aviso se você gosta bastante de jogar o modo criativo. E vale lembrar vocês também, manos, que amanhã, na segunda, vai acontecer o campeonato do Thanos. O campeonato é do modo duplas e se você ficar até a colocação junto com o seu amigo colocação 1050 aqui na região do Brasil, você consegue, então, junto com ele, claro, a skin e a mochila do Thanos completamente de graça. O campeonato aqui no Brasil vai começar às 6 horas e terminar às 9 horas da noite, então, se você ainda está afim de participar, fique ligado, o campeonato vai acontecer amanhã, já no dia 21 de junho. E a skin do Thanos vai ser lançada na loja somente no sábado que vem, dia 26, tá? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, se você gostaria de ver recompensas aí para o pessoal que joga o modo arena e tudo mais. Eu mostrei para vocês no começo do vídeo uma concept de recompensas para o pessoal que atinge a arena dos campeões no modo arena, mas eu acho que também poderia ter outras recompensas para as arenas inferiores. Eu acho que é um negócio bem legal para a Epic Games motivar mais a galera a jogar o modo arena e tudo mais. Eu sei que tem muita gente que só joga modo casual, tipo eu, tá ligado? Mas de qualquer forma, claro, acho que o pessoal que joga mais competitivo merecia ter essas recompensas exclusivas aí na conta, principalmente, claro, quem chega na arena dos campeões. Mesmo assim, deixe nos comentários a sua opinião a respeito dessa ideia, tá? E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes. Se você conhece algum amigo que joga bastante o modo criativo para ele ficar ligado, então, que a Epic Games vai começar a banir as contas que utilizarem bugs que usam, digamos que a galera descobre bugs que usam itens que não são lançados oficialmente no modo criativo. Se você usar esse tipo de bug, quem sabe a sua conta pode ser banida aí também. Então é isso, mano, aquele abraço e vemos o próximo vídeo. Valeu, falou, e eu fui!